Qual que é o seu nome? Márcia Cristina Márcia Cristina, conta aqui o que Deus fez na sua vida e depois você veio para o santuário Olha, tem feito muitas coisas, não vou mentir não Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu não acreditava em nada Eu já estava com a minha fé abalada, completamente abalada Porque eu era uma pessoa muito ativa, eu era uma pessoa muito trabalhadeira Muito guerreira, e de repente, num belo dia eu caio de cama Com um problema sério de saúde E fui afastada, assim, bruscamente da minha vida, da minha rotina E naquela luta, buscando a cura, né, na medicina daqui, dali Corre pra lá, corre pra cá, e nada acontecia Então eu caí numa depressão muito profunda Profunda mesmo, onde pra minha vida... Não tinha mais jeito Não tinha mais jeito Porque até então, eu sempre fui acostumada a cuidar e não ser cuidada E aí, o que me salvou, o que me salvou e que me mantém de pé, que hoje, né, abaixo de Deus Foi o meu tio Foi o meu tio que me trouxe de onde eu estava Porque eu moro fora, eu moro na Bélgica Ele me obrigou a vir E aqui, quando eu cheguei, ele me trouxe até aqui Eu vim pela fé dele Ele fez o sacrifício, ele me fez passar pelo... É o trabalho espiritual de libertação E mesmo assim, eu ainda não acreditava, sabe? Eu vim porque, realmente, obediência a ele E aí, depois, eu fui embora Voltei aqui no Brasil, mas continuei vindo, frequentando a igreja E aí, de repente, quando eu voltei aqui novamente no Brasil Que eu pisei os pés aqui Alguma coisa mudou em mim Porque antes, eu vim pela fé dele E hoje, eu voltei pela minha Maravilha, hein? Pela minha fé Você viu mudanças? Vi mudanças E eu fui, ele me levou ao Monte Manaim Eu fui segurada, caminhando pelos braços dele e da minha prima E hoje, eu fui e voltei sozinha Pelas minhas próprias pernas E ainda subi a escada de Jacó Pra quem não tava subindo seis degraus Eu subi a escada de Jacó Que tem quase trezentos degraus, hein? É verdade E tá curada Em nome de Jesus Valeu a pena você fazer o sacrifício, obedecer o profeta? Valeu e tem valido Porque é igual falar A vida é uma guerra, né? Então, a gente tem que lutar Tem que lutar todos os dias Lutou e venci Lutei, venci e vou continuar lutando Eu venci, sim, eu venci Onde os outros perderam, eu venci Como águia, eu vou voar Eu venci, sim, eu venci Lutou e venci, sim, eu venci Eu venci, sim, eu venci